E aí galera do canal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, bora lá pra mais um vídeozão top aí, tá aí a nossa fúria da noite e hoje o vídeo vai ser sobre relação, beleza? Então já deixa o seu like aí, deixa seu comentário aqui embaixo e não se esquece de se inscrever no canal, fechou? Lembrando aí rapaziada que o link pra você comprar a relação tá aqui embaixo, tá o link pro Mercado Livre da loja oficial da DMT é só você ir lá e comprar a sua, fechou? Então bora lá pra mais esse vídeozão, galera Bom gente, então é isso aí, a fúria da noite tá aqui e seguinte, como vocês podem ver, o motorzão tá polido, lindo o cascavel já tá lá dentro Brincadeira, olha como é que a roda da frente vibra, mano Tá vendo? Vou desligar ela aqui E é isso aí galera, seguinte, eu já coloquei aqui, fui lá na ME Motos coloquei o pião 15, tá bom? Então ela tá com pião 15, coroa 30 e 2 goma menos na corrente, tá? Tô amaciando ainda ela, já foi a primeira fase do amaciamento estamos na segunda fase do amaciamento do motor não tô acelerando tudo ainda mas o vídeozinho de hoje vai ser um vlogzinho raiz só pra vocês verem como que a moto se comporta na pista, tá? como é que fica bom, cara e essa daqui o velocímetro tá funcionando, né? Então essa aqui o velocímetro funciona então tá tudo beleza Galera, só pra lembrar a rapaziada a Pop não marca velocidade aqui na transmissão final ela marca, o cabo do velocímetro dela tá aqui, ó é na roda da frente então como vocês podem ver, essa roda da frente aqui ela é o aro 17, normal, tá vendo, ó roda original, tá aqui, ó vou até mostrar aqui pra vocês, ó 60, 117 tá, é roda original tudo bonitinho, tudo original, tá? então pra não ter nenhum espertinho aqui falando que é por causa que eu troquei a relação então não tem nada a ver marca, a velocidade vem na roda da frente, tá? então é isso aí aqui pra vocês, ó coroazinha 30, linda, maravilhosa piãozinho 15 corrente com menos 2 gominhos e bora lá pra esse videozão, tá? é, vocês vão ver aí como que fica o desempenho da moto lembrando que eu estou pesando incríveis 83 quilos eu tô gordo pra caramba tá ventando bastante hoje e a moto tá completamente original, tá galera? tá sem placa, ó moto tá completamente original tudo, tudo original a gente só fez o trabalho aqui na caixa de ar pra melhorar um pouquinho o fluxo mas tá tudo original escape original comando, motor seladinho tudo original só foi trocada a relação beleza? então bora lá bom rapaziada é isso aí, já estamos em cima da motoca aqui vamos ligar ela a gente tá aqui no novo shopping em Ribeirão Preto e vamos lá vamos pegar uma pistinha aí, Estão e a gente vai ver como é que é o desempenho aí dessa relação tá? tem muita gente que fala ai nossa, a relação fica longa, não sei o que não, não fica rapaziada fica teta delicioso lembrando aí, ó moto completamente original retrovisor, paralama, tudo originalzíssimo e eu tô gordo pesando oitenta e poucos quilos e é isso aí eu tenho um metro e setenta e cinco vocês vão ver aí como é que a motinha se comporta lembrando que se você for mais magro que eu a moto vai se comportar melhor ainda beleza? depois eu ainda vou fazer um vídeo com garupa deixa seu comentário aí que aí eu faço um vídeo com garupa aí vocês vão escolher quem que vai andar na minha garupa se é o Brunão vocês tá ligado aí, Brunão Brunão, meu irmão Brunão é bruto ou minha mãe então vocês vão ver aí qual dos dois e como é que fica fechou? deixa seu comentário aí bora lá então é isso aí estamos saindo aqui a gente vai pegar uma pistinha lembrando que eu ainda tô amaciando a moto então por isso eu não vou dar o pau mesmo nela segundinha já bate 50 sem esforço terceirinha nossa a motinha tá dando 70 sem subir o giro muito então o bagulho é top essa relação aqui é a mais brava que existe vamos lá então rapaziada pegar a pistinha e ó lembra essa pista que eu vou pegar agora a maioria é tudo subida vamos lá aqui começa uma decidinha mas depois já é subida subida aqui até lá no sertãozinho vamos lá bateu 80 de terceiro ali sem sem BO aí galera aí ó tá vendo aí ó motinho original ó dando KM nem tô acelerando muito nem tô acelerando tudo vou até tirar a mão né porque o bagulho é bruto né vou até tirar a mão porque eu tô amaciando a motinha ainda mas vocês viram aqui já é subidona tá subindo 95 95 vai cair agora pra 90 vou entrar aqui ó ventão contra peitão aberto 80 e poucos quilos motinha fica aí de boa agora aqui é subidona brabona mesmo vamos ver ó o camarão aí ó é noventinha vou reduzir uma marcha aqui peraí ó tá doido ó o camarão acelerou gostoso aí galera aí galera subidona íngreme aqui ó o caminhão ele tá quase parado gente terceira marcha 80 por hora só controlando nem tô acelerando tudo vou acelerar ó tá vendo tanto de acelerador que tem aqui ó oitentinha suave dá pra mim passar a quarta aqui de boa mas aqui o limite é 80 passamos aí quarta marcha e vamos que vamos baixar um pouquinho aqui só pra vocês verem mais o painel ó de boa essa galera ó noventinha ó lá não abateu 100 já velho abateu 100 ó aí ó a ribeirão black aí ó ribeirão black ó 105 ó de boa de boa na ragoa subidinha ó lá subidinha 103 104 vai cair pra um 100 100 subida pega neguinho top né e lembrando rapaziada se quiser comprar a sua coroa aí os links aí pra loja oficial da DMT estão na descrição tá motoco original e cara tinha outra coisa que eu ia falar que eu acabei esquecendo esqueci rapaziada esqueci ah lembrei e a moto fica mais econômica você acredita no negócio desse quanto fica mais econômico essa relação uma média aí dá pra você fazer andando nessa nessa pegada que eu tô aqui 100 por hora 90 100 90 100 você vai fazer uns 56 57 por aí o bagulho é top mano pop é top aí ó nem tô acelerando tudo ó vou dar uma escadinha aqui é uma reta vou dar uma escadinha tô acelerando progressivamente aqui porque o motor tá amaciando ó ó ó ó tô acelerando aqui ó cutuquei acelerei tudo vai tô acelerando tudo ó motinha aí ó suave bright agora que ela tá chegando no giro bom mesmo tá vendo agora que ela chegou no giro bom no caso aqui rapaziada o certo seria eu esticar a terceira marcha pra ela chegar nesse giro bom que eu falo que ela tem a força dela depois jogar a quarta mas aí no caso eu só vim acelerando a quarta né é isso aí galera vocês viram aí popzeira andando muito bem andando muito bem aí com a relação quinze e trinta da DMT lembrando que é a única do mercado aí com alívio de peso proporciona aí uma melhor performance é isso aí um grande abraço Guga aí Guga só tamo esperando aí você lançar a de alumínio aeronáutica hein essa daí não vai ter pra ninguém pra ninguém mesmo aí ó aí como é que fica de saída ó motinha fica top mano aqui é uma subida vamos pegar um trechinho de cidade moto fica normalzinha pra andar nem sente isso aí com a moto do original né o que eu falo a Honda lançou ela com o motor muito com a relação muito curta o motor fica sempre trabalhando cheio sabe mas eu acho que ela fez isso eu tenho minhas hipóteses aqui que eu vou falar em outro vídeo tá é deixa eu ver quanto tempo tá aqui de vídeo sete minutinhos então é isso aí isso aí foi o teste aí mostrando pra vocês aí a relação quinze e trinta é uma motinha totalmente original que nem foi amaciada ainda depois eu vou fazer depois que eu amaciar essa moto eu vou dar o pau mesmo dá pra vocês verem como é que a bicha faz a moto andar beleza então é isso aí rapaziada tamo junto dessa vez aqui não vou desligar a moto e é nóis fechou? valeu!